Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um dia, hoje é sexta-feira, nosso último dia, nosso último encontro, nosso curso de iniciação à confeitaria. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem foi feriado, a gente fez um bolo, nossa aula foi um pouco mais rápida, a gente fez um bolo molhado de coco, que foi pra geladeira. Eu vou, antes de a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar pra vocês. O bolo tá aqui, eu vou cortar, vou cortar, olha, ele ficou na geladeira desde ontem, tá geladíssimo. Eu vou cortar aqui um pedaço e vou dar para o meu marido, que está aqui, Bruno. Olha, gente, eu gosto muito de colocar o papel manteiga embaixo do bolo quando eu faço, tá? Esse aqui não teria necessidade, mas eu gosto de colocar, é mania minha de colocar esse papel. Então você tem que, com cuidado, a gente, eu vou com cuidado tirar o papel, tá? A gente não pode vender o bolo com o papel, olha. O papel tá ali. O bolo está aqui, olha. O papel saiu praticamente inteiro. Tem só um pedacinho aqui que eu vou tirar. Olha, não, não tem papel. Mas enfim, olha. Eu não vou mexer, eu vou dar para ele comer esse bolo, eu não vou comer. Mas o bolo é muito molhado, ó, como você pode ver aqui. Muito molhado, muito geladinho. Bruno, por favor, coma. Veja o que você acha. Ele é suspeito porque ele gosta de tudo que eu faço. Olha aqui, gente. Como eu disse para vocês, a gente pode cortar aqui esse bolo, esse tabuleiro aqui. Eu cortei meio torto, mas é porque a gente está aqui na pressa. Esse tabuleiro aqui de 30 centímetros daria 2, 4, até 8 pedaços iguais, tá? O que eu aconselho para você, você que vai vender, pega um papel alumínio, né? Aí você faz com calma aí na sua casa, tá? Corta direitinho o papel do tamanho certo. Aí você pega o bolo, o pedaço, a fatia. Com bastante cuidado, ele é um bolo bem macio, ó. O papel saiu. Ó, vamos embrulhar esse bolo. Com menos papel, ó, ó, viu? Para não haver tanto desperdício, porque aqui a gente está na pressa. Ó, e geladeira. Geladeira. E você pode ver, esse bolo é muito molhado, tá? Muito geladinho, muito saboroso. Muito, muito, muito macio. Geladeira. E você pode vender esse pedaço aqui de bolo tranquilamente por 4, 5 reais. Se você for vender no trabalho, na escola, na faculdade, uma bolsinha térmica, mantém ele geladinho. Eu garanto que você vai vender tudo, porque esse bolo sai muito. Esse bolo é muito, muito, muito vendido. Tá legal, gente? Tá aqui o bolo. Uma delícia, eu tô louca para comer, mas eu não vou comer, porque eu vou sujar os dentes. Eu tenho que dar aula, eu tenho que falar com vocês. Eu não vou ficar com a boca suja, tá bom? E tem aquela opção também da quentinha que eu dei para vocês, né? Comprar aquelas quentinhas de empadão, aquelas quentinhas um pouco menores. Coloca a massa ali na quentinha, não precisa untar. Coloca a massa ali na quentinha e põe no forno, dentro da quentinha mesmo. É uma ótima opção também para quem quer vender. Tá? Tá aí o nosso bolo de ontem. Hoje é o dia do nosso naked cake. Eu escolhi fazer o naked cake naquela primeira massa do pão de ló, né? Para a gente, para vocês praticarem. E o pão de ló é muito bom para fazer naked cake, por ele ser um bolo mais estruturado, por conta da quantidade de ovos. Lembra, gente? Muito ovo, bolo estruturado, é um bolo elástico, um bolo que não esfarela, um bolo que não vai desmontar. Então, para vocês praticarem, para a gente praticar, eu resolvi pegar o pão de ló. Mas você pode fazer o naked cake com uma massa um pouco mais pesada, uma massa com manteiga, uma massa amanteigada. Eu não aconselho a massa do bolo da vovó, que é a massa rica, porque ele é muito macio, ele esfarela. Se você precisar cortar, se você não tiver várias assadeiras e tiver só aquela assadeira alta, quando você for cortar o bolo, o seu bolo vai esfarelar. E é um bolo, como o naked cake vai recheio, é um bolo pesado, ele pode cair. Então, aquela massa rica do bolo da vovó, eu não aconselho você a fazer o naked. Mas a massa pesada do cupcake que nós fizemos, você pode fazer. Existem outras massas também, aquela massa estilo tentação, que é uma massa com muita manteiga. Também é legal de fazer, porque tem muitos ovos, também é legal de fazer. Então, você se adeque, escolha a sua massa preferida, personalize a sua massa e faça o seu naked. Aqui a gente vai usar o pão de ló básico, o pão de ló normal, tradicional, daquela primeira receita que nós fizemos, 10 ovos, 300 gramas de farinha, 300 gramas de açúcar. Eu consegui fazer 3 bolos de 22 centímetros. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz o bolo, como na primeira aula a gente já praticou, eu já mostrei como faz o bolo. Eu já estou com o meu bolo pronto aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, e vou mostrar também uma coisa que aconteceu aqui comigo, pra vocês verem que não é só com vocês. A gente acontece aqui no curso, acontece na faculdade, acontece nos cursos por aí, acontece com os profissionais. Do bolo não dá certo. Na verdade, não é que o bolo não deu certo. Eu utilizei, gente, essas duas assadeiras aqui, normais, né, de alumínio, teflon. Os bolos ficaram ótimos. Olha, são soltinhos, eu vou desenformar eles daqui a pouco. Os bolos ficaram ótimos, cresceram como tinham que crescer, a quantidade de massa que eu coloquei. Eles cresceram exatamente o que eu queria pra fazer o naked. Mas eu utilizei também, pessoal, uma assadeira de silicone. E eu não obtive muito sucesso nessa assadeira de silicone. Porque o bolo ficou um pouquinho grudado, ele assou demais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Ele assou demais e na hora que eu fui desenformar, ele deu uma grudada, deu uma quebrada. Completamente diferente. É a mesma massa, gente. Olha, é a mesma massa que mudou foi a assadeira. Então, se você for utilizar a assadeira de silicone, muito cuidado. Cuidado com o tempo de forno. Não tô dizendo que ela é ruim, que é pra você não usar. Tá? Você pode usar, mas tem que ficar muito, muito atento. Tem que deixar o bolo esfriar completamente pra poder tirar. Eu não desperdicei esse bolo, eu não joguei esse bolo fora. Nós vamos usar, tá? Porque a gente não deve ficar desperdiçando. Eu vou colocar ele na base. Vou colocar ele embaixo porque ele vai ser menos visível. A gente vai colocar recheio aqui. A gente vai colocar uns morangos em volta. Então, como ele tá quebradinho, a gente não vai atrapalhar na beleza do nosso bolo. Tá? Mas eu queria mostrar pra vocês o que acontece com todo mundo. Tá? Então, eu vou tirar os bolos daqui, porque os bolos só depois que a gente fizer o creme de confeiteiro. O forno tá frio, tá? Vou voltar pro forno, já tá frio. Eu escolhi, pessoal, o creme de confeiteiro porque, já que eu vou usar o pai das massas, que é o pão de ló, eu vou usar o pai dos recheios e das coberturas, que é o creme de confeiteiro. Ele é a base pra qualquer outro recheio, pra qualquer outra cobertura, né? Ele é o paizão mesmo, é o principal da confeitaria. Em qualquer curso, qualquer escola que você vier a estudar, você vai aprender que o creme de confeiteiro é a base dos recheios. E é muito saboroso, ele é muito gostoso. Você pode saborizar ele, você pode colocar licenças, enfim. Eu aqui vou fazer ele puro, que também é muito gostoso, muito saboroso. Aí pra fazer esse creme de confeiteiro, pra esse bolo, o tamanho desse bolo, a gente vai precisar, vou colocar aqui em cima os ingredientes, a gente vai precisar de 500ml de leite, leite integral, 4 gemas, somente as gemas, depois eu vou falar com vocês sobre as claras, tá? Sobre as claras que nós utilizamos daqui, pra gente não jogar fora, não desperdiçar. São 70... 75 gramas de açúcar e 35 de amido de milho, que é aquela caixinha amarela. Vou falar, é a maisena, gente. É a maisena. Você pode usar farinha de trigo também, tá? Tanto faz, a maisena ou a farinha de trigo. Eu gosto mais de usar a maisena, o amido de milho, porque o ponto é mais rápido. A gente chega onde a gente quer mais rápido. Então, recapitulando, 500ml de leite, 4 gemas, 75ml de açúcar e 35ml de amido de milho. A gente vai começar aqui no fogão, pegando esse leite e colocando pra ferver junto com o açúcar. Nessa hora aqui, você pode colocar um pouquinho de essência de baunilha. Só um detalhe, gente. É a metade do açúcar, tá? Metade. Vai no olho mesmo, metade. Quando você vê que chegou na metade, metade. E o que a gente vai fazer aqui? Nada. A gente vai esperar ferver. Vocês sabem como é que é, né? Quando a gente não tá fazendo nada, olhando o leite, ele nunca ferve. Mas se a gente virar as costas um instantinho, ele sobe, ferve e suja o fogão inteiro. Então, eu acho melhor a gente ficar de olho aqui, tá? Vou tirar esse papel daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu hoje tô sem ajudante aqui. A minha ajudante não está aqui, não tem problema. Eu vou ficar de olho aqui no leite pra ele não ferver. Não precisa ficar mexendo, mexendo não. Só deixar ali. Botou o açúcar, o leite, dá uma mexida só pra dar uma misturada. E pode deixar, mas vamos ficar sempre de olho, tá, gente? E agora, a gente vai pegar aqui o açúcar e vamos peneirar junto com a maizena ou a farinha. A gente vai peneirar de olho no leite, tá, gente? Se a gente tirar o olho... Eita, a gente sabe que... Você arrumou um pouquinho aqui? A gente sabe que... Peneirou. Enquanto o leite tá ali, a gente vai fazer essa misturinha aqui. Vou pegar o fuê. Ó, farinha e fermento. Nós vamos pegar os ovos e colocar aqui. E agora, a gente vai fazer uma massinha. Gente, eu estou me sujando toda hoje. Na verdade, eu vou mexer aqui com o fuê, que pra misturar é melhor do que a espátula, tá? Nossa, hoje eu estou muito... Sujando muito, mas é normal, viu, gente? Pessoal de confeitaria, aí tem que se sujar mesmo. Coloca um avental, uma roupa mais velhinha. Ó. Misturar isso até ficar lisinho. E aí, o que a gente vai fazer? Conforme o leite... Depois que o leite ferver, a gente vai apagar. Você não vai deixar esse leite subir, não, tá? Deixar só borbulhar mesmo. Depois que esse leite ferver, a gente vai adicionar ele muito devagarinho, muito cuidadosamente aqui, nessa... Pegando bem aqui, tá? Nessa misturinha aqui. Estou falando pra vocês, ó, que demora... Porque a gente está esperando. Se a gente não tivesse, se a gente estivesse fazendo uma outra coisa que demandasse mais atenção, o leite já teria subido, né, pessoal? Olha, mistura bem. Não pode ficar pedrinha, não pode empelotar. E a gente vai colocar o leite aqui, muito devagar, justamente pra isso, pra não empelotar. Nem pensar, isso aqui pode empelotar, tá, gente? Tem que ficar um creme lisinho. E aí, a gente vai colocando o leite, mexendo pra não empelotar, e depois isso aqui volta pra panela, que é na panela que vai ficar o ponto. Cansa mesmo, o braço cansa. Mas a minha já tá bem lisinha, olha. Esse creme de confeiteira você pode usar pra rechear bolo, fazer sonho de padaria, pode fazer base de várias outras receitas, tá? E as claras, gente, que aqui nós utilizamos quatro gemas. Não precisa peneirar essa gema, não, tá? Só se você deixar essa gema fora da geladeira, no potinho, e demorar a começar o preparo, vai criar aquela película, aí você peneira. Mas se você tirar a gema na hora, separar das claras e colocar, não precisa peneirar. As claras, sobraram quatro claras, né, pessoal? Pra não jogar fora, vocês podem fazer um merengue suíço, que eu já tenho pronto aqui, mas eu deixo a receita pra vocês no material, tá? Eu vou colocar a receita no material. E é muito simples de fazer o merengue suíço, eu vou colocar a receita e o modo de preparo pra vocês. Que aí a gente coloca um merenguezinho em cima do bolo, pra ficar bonito e pra não desperdiçar as claras. Seriam quatro claras e 150 gramas de açúcar, tá? Eu vou botar o preparo pra vocês, tem que ir ao fogo um pouquinho, e depois na batedeira, tá? Fica lindo o merengue, branquinho, brilhante. Olha ali o leite, olha. Começou a dar aquela fervidinha, eu não vou deixar ele ferver, porque eu não quero nata. Eu vou pegar aqui uma concha pra me ajudar a colocar. Essa parte aqui é muito importante, viu, gente? Tem que ter muito cuidado agora nessa parte. Você vai adicionar, olha, bem pouquinho, e não pode parar de mexer, ó. Ó, mexer. Essa parte aqui é a parte mais crítica. É a hora que pode ou não empelotar. Ó. Você viu que não empelotou nada? Não ficou nenhuma bolinha? Coloca mais leite. Nenhuma bolinha. O amido já tá praticamente dissolvido, mas a gente vai colocar mais um pouquinho, tá? Assim a gente vai fazer com quase todo o leite. Não precisa ser com todo o leite, não. Porque depois a gente vai voltar com isso aqui. Eu vou precisar usar isso aqui. Você pode lavar pra mim, por favor? Eu vou precisar voltar com ele. Coloquem o marido de vocês pra ajudar, viu, gente? Maridos, as esposas, se for homem que estiver assistindo, namorado, noivo, coloque todo mundo pra ajudar. Na verdade, o Bruno ainda não é meu marido, sabe? Vai ser ano que vem. A gente já vive junto há três anos, mas ele vai casar comigo ano que vem, sabe, gente? Tô aguardando. A gente vai se casar assim ano que vem, se Deus quiser. Olha, já coloquei praticamente a metade do leite aqui. Não empelotou. Líquido lisinho. O que a gente vai fazer? Tirar isso aqui, não atrapalhando. A gente vai vir pra panela, aonde tá o leite que sobrou. A gente coloca aqui no fogo baixo. Peneira. E a gente vai peneirar isso daqui junto com o resto do leite. Por que que a gente vai peneirar? Pra não correr o risco de ficar nenhum grãozinho de... De maisena, de açúcar. Ó. Ficou nada. Ficou um pouquinho, olha. Ainda ficou um pouquinho lá no fundo, ó. Ficou uns gruminhos, tá? E agora, gente? Mexer. Quanto tempo? Até dar o ponto, que é o ponto mingau. Mas tem que mexer, porque senão ele gruda. Gruda e cria aquelas peles, né? E grumos mesmo. E o ponto aqui é muito rápido. É tudo muito rápido. Aqui acontece tudo muito rápido. Porque a quantidade de amido de milho é uma quantidade considerável. São 35 gramas. Aqui, gente, nessa hora, você pode colocar... Na verdade, nessa hora, não. Na hora do leite ferver, você pode colocar uma colherzinha de... De chá de essência de baunilha. Pode colocar a própria fava da baunilha. Pra dar um gostinho de baunilha. Um gostinho... Você pode saborizar. Você pode... Ó. Mexer, tá? Não pode sair daqui. Nessa hora, não pode sair daqui. Nessa hora... É sério. Se você sair, se você virar as costas, vai endurecer. Você perdeu o seu creme. Esse creme aqui você pode utilizar também pra fazer pavê. É muito versátil. Muito, muito. É o principal. É o rei da confeitaria. Dos cremes, dos recheios, das coberturas. Ele com pão de ló forma uma dupla sensacional. Uma coisa importante, gente, que eu vou falar já já, vocês vão precisar daquela calda. Lembra daquela calda lá do primeiro? Açúcar com água. Lembra? Vai precisar porque... Pra molhar. Pão de ló. Vocês lembram que o pão de ló é seco? Ele é um bolo estruturado, mas é um bolo seco. E toda vez que fizer pão de ló tem que molhar. A minha avó molhava com guaraná. Refrigerante e guaraná mesmo. Antigamente fazia muito o pão de ló, bolo em geral, e molhava com guaraná. Refrigerante. E ficava uma delícia, né? Mas aí as coisas vão mudando. Vão evoluindo, enfim. E aí a gente conseguiu chegar aí nessa calda que é açúcar e água. Vocês lembram? Um litro de açúcar. Um litro de açúcar é ótimo. Sempre erro nessa hora. Um litro de água. 500 gramas de açúcar. Ou metade e metade. 500 ml de água. 250 gramas de açúcar e por aí vai. Olha aqui, ó. Tá começando. Começando a endurecer. O meu aqui, gente, demora um pouco mais porque aqui é estúdio, o ar-condicionado é super forte. Mas aí na sua casa, se você estiver na cozinha, provavelmente não deve ter ar-condicionado. Cozinhas normalmente não tem ar-condicionado, né? Vai mais rápido. Mas aqui como é frio... Ó, já tá começando a engrossar. Vamos mexendo pra não empelotar. É um mingauzinho. Fica um mingauzinho tipo aquele que você faz pro filho, que você tomava quando era criança. E assim que chegar o ponto, a gente digeriu o fogo. Tá? Não precisa ficar cozinhando, dando ponto como brigadeiro, não. Então, o importante é mexer sempre. Olha, quase. Aí, gente, como aqui a gente tem pouco tempo, eu já tenho um creme pronto e frio. Porque eu vou colocar esse creme no saco de confeiteiro pra dar uma caprichada, né? Mas você pode fazer sem o saco de confeiteiro, só com uma espátula mesmo, espalhando o creme. Mas eu já fiz um antes, deixei esfriar, coloquei no saco pra gente poder fazer. Porque se eu fosse esperar isso aqui esfriar, ia demorar um pouco. Olha. Estamos chegando aonde a gente quer. Lisinho. Grossinho, bem bonito. Ó. Já vou desligar já. E a gente já vai montar o nosso bolo. Borbulhou aqui, desliga. Tá? Prontinho aqui o nosso creme. Esse aqui eu vou deixar guardado. Vou fazer um outro bolo. Eu vou limpar aqui a minha bancada, rapidamente. Eu vou desenformar os bolos. Pra gente começar. Olha aqui. Eu já tenho um bolo pronto, que foi o bolo que eu expliquei pra vocês. Que a forma de silicone me trolou, me gongou. E ó. Mais esses aqui. Gente, eu decidi... Eu tô fazendo aqui pra vocês um bolo pequeno, tá? Esse bolo aqui é pequeno. Olha. Papel manteiga tirado. Papel manteiga tirado, ó. Massa elástica. Massa... É... Muito maleável. Porém, uma massa um pouco seca. Eu vou pegar a minha calda aqui. Por favor, alguém traga a minha calda aqui? Bom. Obrigada. Calda. Ah, gente. Eu esqueci de falar com vocês. Aqui, ó. Separei pra esse bolo, pra decorar. Olha. Frutas vermelhas. Eu tentei comprar as frutas vermelhas que eu encontrei, né? Hoje de manhã. Feriado. Tinha um mercado aberto, eu consegui. Mas eu encontrei somente morangos e uva. Essa uva aqui, eu peguei os morangos pequenos. Por conta da proporção do bolo. É um bolo pequeno. Peguei morangos. Morangos pequenos. E essa uva também, eu peguei uma uva pequena. E essa cereja. Eu queria cereja in natura. Cereja fresca, mas não tinha. Então eu peguei na minha casa mesmo cereja. Em caldas. Né? Pra enfeitar. É... Como eu falei ontem. A época do morango tá acabando, infelizmente. O que vai ser da vida de nós, confeiteiros? Nós amamos morango. Morango é lindo pra decorar, pra receitas. Mas a gente tem que adaptar. Eu consegui achar aqueles morangos. Aí você pode usar as frutas que você achar bacana, tá? Eu só não sugiro colocar o morango no meio da massa, no recheio. Somente em cima mesmo, porque o morango solta água, né? Aí pode... Fica meio estranho. Olha, com a calda, vou molhar aqui o nosso bolo feio, tadinho. O nosso bolo, que não deu errado, não vamos falar assim, mas aconteceu um incidente que acontece. Se você for fazer esse bolo pra família, ótimo, não tem problema. Agora, se você quiser se profissionalizar já, esse bolo aqui você teria que refazer, tá? Pra vender, a gente tem que ter excelência. Pra família também, né, gente? Mas não vamos desperdiçar. Mas na hora de vender, na hora de uma encomenda, tem que ser excelente, tem que ser perfeito, tá? Esse aqui eu vou conseguir salvar. A gente vai colocar recheio por cima, a gente vai colocar frutas em volta. Então, a gente vai conseguir tapear. Olha, devidamente molhado. Aqui, olha, o meu creme de confeiteiro já está no meu saco. Eu tô usando aqui um bico pitanga mais aberto, tá? E assim, não tem muita ordem pra fazer, pra confeitar o liquid cake, não. Eu vou pegar um pouco daquele recheio ali, do recheio que eu fiz. Deixa eu pegar aqui um prato. Pra gente colocar no meio. Pra gente colocar no meio do bolo e usar... E usar o bico, olha, é caprichar no recheio, tá, gente? Naked. É pra caprichar. Aqui no meio a gente coloca uma quantidade bacana. Olha, eu fiz no meu aniversário esse bolo pra mim, e eu fiz com doce de leite aqui no meio. Doce de leite caseiro mesmo. Leite condensado, em lata. 40 minutos na pressão. Depois tira da pressão. Dá uma batida nele. A mão mesmo, não precisa de batedeira. Aqui, gente, eu vou fazer aqui em volta, só pra ficar bonito, tá? Vocês, quando começarem a confeitar mesmo, vocês vão querer deixar tudo bonito. Então, ó... Só pra ficar bonito mesmo, pra ficar... Não precisa colocar muito na borda, porque como o outro bolo vai pesar aqui em cima, pode cair um pouquinho, né? Pra as laterais, mas também não impede. Porque o naked cake... Vocês conhecem a história do naked cake? Naked cake é uma coisa nova. É uma coisa nova no mercado, assim. Ele surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos em 2009, 2010. Chama bolo pelado, em português, chama-se bolo pelado. Que não tem aquela cobertura americana, não tem glacê. É um bolo pelado, é um bolo rústico. Que tá fazendo muito sucesso. Casamento, nossa, que tem casamento agora. Todas as noivas agora estão querendo naked cake. Molhando sempre. Ó... Não precisa economizar não, tá, gente? Pode molhar. Pode pegar aquela bisnaga de ketchup, que a gente compra em lojinha... Lojinhas de R$1,99. Pode pegar uma bisnaga daquela, colocar ali e molhar também. Mais rápido, né? Vou pegar mais creme. Onde eu vou colocar direto aqui. Esse aqui vai ter três andares. Pode fazer com dois, só tem que tomar cuidado... Para fazer o seu bolo estruturado. Um bolo com bastante ovo... Porque senão ele desmonta. Vamos nós aqui com o nosso saco de confeitar mais uma vez. Olha, você pode fazer assim, ó... Pitanguinhas. Tomei ficar bonito. Esse aqui eu tô inventando agora, viu, gente? Eu não... Não tava com esse bolo, assim, na cabeça. Foi... Agora. Olha, naked cake de chocolate também fica muito bom. Naked de brigadeiro. Nossa, mãe! Fica dos deuses. Essa parte aqui, ó... É só pra dar um acabamento bonitinho mesmo. Aqui, gente, eu vou colocar o lado real do bolo, tá? Ficou altinho, né? Ficou um bolo bem altinho. Vamos molhar. Mesmo a parte de cima. Ui, calda no meu rosto. Esse bolo aqui Dá pra aproximadamente... Bom, na minha casa Dá pra umas Quinze pessoas. Se você usar O bolo A forma de vinte e cinco Aí já aumenta o diâmetro do bolo E aí o bolo já Dá pra mais pessoas, tá? Olha, aqui em cima Aí a gente vai começar A colocar as frutinhas A gente vai começar A decorar esse bolo Eu poderia usar o merengue aqui Mas eu tenho aqui, olha Muito creme de confeiteiro Eu tenho o merengue pronto aqui Você pode colocar o merengue O merengue suíço Que eu vou botar a receita pra vocês O merengue fica muito bonito também Mas, como aqui a gente É contra desperdício Vou utilizar Vou fazer a utilização Do próprio bico de confeiteiro Mas primeiro Eu vou colocar as frutas E depois os espaços Que sobrarem A gente coloca Olha Vou pegar aqui um cacho de uva Não muito pesado Vou pegar um cacho aqui Olha, esse aqui Colocar aqui Em cima Morangos Olha Os morangos Estão Pequenos Porque Vamos respeitar As proporções Do nosso bolo Agora eu venho aqui Em volta E eu faço Algumas pitangas Eu falei Quando vocês começarem A confeitar de verdade De fato Pra fora Vocês vão querer fazer Embora dê mais trabalho Vocês sempre vão querer fazer O mais bonito Porque é muito gostoso fazer Já expliquei pra vocês Como é que é o saco de confeiteiro É aqui Tudo Tá aqui Não pode apertar aqui Apertar aqui Aqui eu só vou guiando Só Esse aqui é o bico pitanga aberta É um pitanga um pouco maior Tirar o morango Depois a gente devolve ele Morango Morango Olha Vou colocar Cereja 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 E agora Eu venho aqui embaixo Vamos tampar Esse Ó Pitanga aqui Pitangas aleatórias Tá gente Não vamos fazer nada Vamos tentar tampar muito Não Porque a gente acaba Só mesmo pra Dar um charme E a gente vem Com morangos Mais um aqui E as cerejas Mesmo só pra Compor Você escolhe a fruta Que você gostar A fruta que você Que tiver aí Na cidade de vocês Né Tem cada fruta Nordeste Tem cada fruta Linda Que você pode Colocar O bolo Gente Eu acho Que ficou legal Não Deixa eu tirar Aqui as coisas Tirar o pratinho Tirar a calda Dar uma limpadinha Porque nós Fizemos juntos Um naked cake Muito bonito Olha Deixa eu dar uma olhada Geral nele A gente tentou Esconder embaixo O bolo Que não deu muito certo Tá Mas a gente também Não precisa esconder muito É bolo Tá uma delícia Ó Pegando de cima De meio De frente Eu acho que ficou muito legal Gente Eu acho que ficou muito bonito Né No nosso tempo aqui Que a gente tem A gente conseguiu fazer esse bolo Um bolo desse Como eu disse Lá na minha família Umas 15 pessoas Comem Umas 10 pessoas Da minha família Comem Você pode fazer esse bolo É Uma forma maior De 25 Um bolo desse aqui Gente Desse Exatamente 22 de diâmetro 3 andares Creme de confeiteiro Pão de ló Morangos Cereja E uva Você pode vender Um bolo desse Por 100 reais Tá 100 reais por baixo Menos que isso Não Porque tem todo um carinho Que a gente coloca aqui Nosso tempo Nosso estudo Né Porque precisa estudar Pra fazer um bolo desse E eu acho que vocês Estão estudando Né E aí Conforme for aumentando O tamanho do bolo Vai crescendo o valor Mas um bolo desse aqui Gente Dá pra cantar parabéns Dá pra um aniversário Pra receber uns amigos Dá pra fazer muita coisa Com um bolo desse É um bolo bonito Deve estar Deve estar não Está delicioso Eu tenho certeza E é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado E aprendido a fazer Um liquid cake Eu quero muito Que vocês façam O liquid cake de vocês Postem nas redes sociais Postem no Instagram Postem no Facebook Coloca a hashtag Gostoso demais Pra gente poder ver Pra gente poder acompanhar Os bolos que vocês fazem A gente também Pode postar os seus bolos Pode repostar a sua postagem Manda por e-mail Diz pra mim O que você achou Do curso Eu adorei Particularmente Eu adorei estar com vocês Esses dias Pra mim foi um prazer Fiquei muito contente Com os e-mails Na semana que vem A gente tem o curso de tortas São as massas secas Eu vou ensinar Três massas A blisee A sablé E a massa podre Pra gente fazer Tortas secas Aquelas tortas Com aquelas massas Parecendo empada Na outra semana Eu vou estar aqui Com vocês Falando de bolos Também Só que Bolos com adoçante A gente vai substituir O açúcar por adoçante Vamos fazer uma versão Um pouco mais fit De bolo Tá bom? Você precisa se inscrever Nesses cursos Também Você se inscreveu nesse Você vai ter acesso A esse curso Mas os outros Você precisa se inscrever Também Tá? Eu tô esperando O seu e-mail Com a sua dúvida Com a sua sugestão Com o seu abraço Com o seu beijo Falando de onde você é Eu fiquei muito feliz De estar com vocês Essa semana Manda o e-mail Aqui pra mim Tá aqui embaixo O meu e-mail O pessoal vai colocar aqui caroline.gostosodemais.com.br Continue seguindo a gente Nas redes sociais Instagram Facebook Youtube Pinterest A gente tá em todas As redes sociais Tá? E compartilhe com a gente As suas receitas Tudo que você fizer Na cozinha Tá? Eu espero vocês Semana que vem Quarta-feira Com esse curso de tortas Se inscrevam Chamam as pessoas Chamam os amigos A família E muito obrigada Pela audiência Pela paciência Pela companhia virtual De vocês Tá bom? Um grande beijo Um bom final de semana Aproveite pra praticar Tá? Um beijo Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau